E no Amazonas, um consumidor participou de um concurso promovido por uma distribuidora de gás. Entregou o cupom e levou um carro zero quilômetro para casa, mas depois foi obrigado a devolver o prêmio. O sorteio foi em 2002. A intenção era comemorar os 10 anos da distribuidora de gás. O regulamento não permitia a participação de funcionários nem de parentes de primeiro grau dos que trabalhavam no estabelecimento. Mas logo depois do sorteio do carro, a empresa recebeu uma denúncia anônima. O ganhador era irmão de um dos empregados. O dono da distribuidora entrou na justiça, pediu a devolução do carro. Em primeira instância, o caso foi julgado procedente e o sortudo obrigado a devolver o prêmio. O Tribunal de Justiça do Amazonas não aceitou o recurso por entender que as regras da promoção estavam claras e que houve má fé por parte do sorteado ao mudar o nome no ato da inscrição e ao esconder a relação de parentesco. Ele não se deu por satisfeito. Trouxe a questão para o Superior Tribunal de Justiça. Alegou que era cliente da distribuidora, ou seja, havia uma relação de consumo. E a segunda instância se omitiu quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Para o ministro Luiz Felipe Salomão, a decisão do Tribunal Amazonense analisou todos os aspectos importantes para solucionar o caso. O relator concluiu ainda que o homem violou o princípio da boa-fé e da ética ao mudar as informações pessoais.